Fala, Abaixonáticos! Isso é mais cineespectadores. Vocês gostam de Dramédias? Então fica aí que já já vamos conversar sobre mais um filme desse tipo. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, Abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre Wonder ou Extraordinário, ou mais um filme dirigido por Stephen Chobbs, que está nos cinemas. Essa vez terão o Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você, que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos de nós sobre esse tema quase todos os dias. E claro, se você já é um espírito, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então o Wonder acompanha a história do Augie Pullman, um menino que após nascer com uma deficiência, uma deformidade na sua face, tem que passar por uma série de estudias plásticas e depois viver na sociedade com o resto de nós. E assim, o ser humano é um bicho cruel, bicho ruim, de vez em quando. Olá, amor! Você está na gravação do Abaixo da Crítica. Eu tenho corrigo que acho que vai chover e eu não sei se não. Muito bem. Beijo. Beijo. Vou deixar isso no vídeo, tá? Não. Vou sim. Então o Extraordinário é dividido por Stephen Chobbs, que também dirigiu As Vantagens de Serem Visíveis, um bom filme lá com a Emma Watson, que faz um trabalho muito legal, de dar um aspecto dramático muito impactante. Isso realmente é muito emocionante. Eu que sou um cara que não choro nunca, basicamente. Chorei duas vezes nesse filme e eu fiquei tipo, nossa, como é que eles sentiram emoções, né? Coisa louca. Mas realmente ele conta com atuações muito fortes e eu acho que essa é a maior virtude da direção. Na questão visual, esse filme claramente tem um destaque pra maquiagem e o trabalho prostético que eles fizeram na cara do menino Jacob Tremblay, porque eles transformaram realmente a aparência dele completamente de uma forma bastante convincente. Não ficou parecendo assim que ele estava com uma máscara, um negócio mal feito. Foi realmente muito bem integrado na fisionomia do Jacob Tremblay. E realmente, fora isso que eu consigo destacar a cinematografia, é como eles fazem diversas quebras da mise-en-scene com a inserção de elementos visuais de outros filmes, outras coisas. Então de vez em quando você tá lá, é bem vendo o filme e aparece o Chewbacca do Star Wars. Então realmente são coisinhas assim que deixaram o filme bastante engajante, deixaram ele um pouco mais leve, porque ele tem uma carga dramática muito forte, então ajudou a dar uma quebrada no ritmo e no tom do filme de uma forma bastante positiva. Nas atuações, o Jacob Tremblay tá excelente, realmente ele é um excepcional ator, principalmente se você considerar que ele ainda é um menino de uns 8 anos de idade. Ele é o mesmo menino que fez O Quarto de Jack. Realmente, eu acho que ele tem tudo pra ser uma grande estrela de Hollywood, porque ele tem uma capacidade de interpretação que pouquíssimas crianças têm. Isso realmente contrasta com outros atores no filme, porque a maioria dos atores mirins são bons, mas tem um ator específico que faz um antagonista, que você vê a distância de capacidade de atuação do Jacob Tremblay e desse outro menino é realmente assustador. E ele faz um trabalho muitíssimo convincente, como o Oggy Pullman. Ele tem aquela personalidade carinhosa e charmosa com medo do menino, mas ao mesmo tempo ele interpreta muito bem um menino que teve a vida inteira dos pais revolvendo em torno dele. Então, realmente, foi uma atuação que eu acho que funcionou muito bem do início ao fim do filme e foi realmente muito emocionante. Mas pra mim é que o destaque desse filme nem é o Jacob Tremblay, eu fiquei muito impressionado com a atuação da Julia Roberts. Eu indicaria a Julia Roberts esse ano pro prêmio de melhor atriz, porque realmente, o que ela faz nesse filme aqui, cara? Eu tinha esquecido o quão boa atriz a Julia Roberts é, porque realmente foi um negócio que me impactou demais emocionalmente. ela consegue trazer um personagem que é muito, não é um personagem, melhor dizendo, que é muito verossímil, que é muito carinhosa, que tem um conflito interno forte, que tem, assim, uma série de emoções muito afloradas, mas ao mesmo tempo contidas. Então, realmente, um trabalho muito legal de a Julia Roberts. Então, realmente, está de parabéns. Eu assisti um pouquinho de falta do personagem do Owen Wilson. Eu acho que ele atuou bem no filme, mas ele não teve uma participação tão grande igual eu esperava, especialmente considerando o que a Julia Roberts faz aqui, mas, em geral, ele consegue funcionar como o pai do Oggy Pullman sem nenhum problema. No roteiro, esse filme aqui é muito legal porque ele me surpreendeu. Ele não foi tão formulaico quando eu esperei que esse filme poderia ser. Ele adota uma abordagem que é quase aquela de Game of Thrones nos livros, que você tem vários capítulos sendo guiados por vários personagens diferentes em primeira pessoa. Então, o filme faz isso com vários personagens e te dá várias perspectivas sobre a mesma situação, que é a existência do Oggy Pullman lá e da sua deformidade facial, e como é que ele lida isso com o mundo, e como é que o mundo lida com ele. Então, realmente, esse elemento do roteiro, não é nenhum elemento, essa execução do roteiro foi muito interessante pra te deixar com o filme um pouco menos formulaico, um pouco menos previsível, que, realmente, eu achei muito interessante. Como eu já disse, que ela é uma carga emocional muito forte, uma carga dramática muito forte, então, tendo uma base sólida, um mecanismo de contar a história interessante e uma carga emocional forte, não tinha muito aonde o filme dar errado. Uma coisa que eu não gostei aqui, basicamente, é que eu achei que o final do filme foi um pouco apressado, assim, meio que acaba do nada, tem quase uma montagem e acaba o filme, e, realmente, montagem não no sentido de edição, mas montagem no sentido de montagem mesmo. E, realmente, eu achei que isso poderia ter sido feito de uma forma um pouco diferente, especialmente, dada a atenção que eles deram no início do filme, no primeiro e no segundo ato, eu acho que o terceiro ato foi um pouquinho inferior aos demais, ele entrou num território um pouquinho mais formulaico, um pouquinho mais piegas, mas, em geral, eu achei que esse filme é extremamente incomovente, fiquei engajado do início ao fim, como eu disse, chorei duas vezes, então, por isso, Wonder, pra mim, é um dos melhores filmes do ano, e a Jill Roberts merece ser indicada pro Oscar de melhor atriz. Então, Wonder ou Extraordinário, vai receber a nota 8.6 em 10, realmente, eu gostei bastante, acho que vale super a pena você assistir e ficar ligado aí na temporada do Oscar pra ver esse filme. Então, é isso aí, sendo espectadores, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água pra se inscrever no canal, se tornem abaixanáticos, não falei português nisso aí, né, mas, enfim, clica aqui na marca d'água pra se tornar abaixanáticos, deixa nos comentários se vocês gostaram de Wonder, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido ter esse YouTube, até a próxima.